E... Lídia. Lídia. Eu tô fazendo aqui, a sua mãe me permitiu, a cristaloterapia, tá? Cristaloterapia e o reiki, vocês já devem ter escutado falar, é científico, né? E é uma coisa vibracional. A gente trata também o corpo vibracional, além de tratar o corpo físico. Porque as vibrações que a gente emana, né? Que a música emana, você vê que eu uso musicoterapia, né? Também essa música aqui é terapêutica também. É tudo uma questão de reajuste e reequilíbrio celular da água, por exemplo, do nosso organismo. Por quê? A gente é mais que 60% de água. Então, a gente equilibra essas moléculas de água dentro da célula. Então, a musicoterapia também é muito importante, que já foi estudado em muitos hospitais mesmo, humanos no caso, né? Que a gente colocar músicas de ambientes, assim, músicas relaxantes em clínicas, em hospitais, tem uma melhora muito maior. Porque vai reajustar as moléculas, as micromoléculas de água. E quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue ver que realmente, diferentemente de barulhos agitados, sabe? Agitações e tudo. Então, a gente faz aqui a cristaloterapia, o reiki e a musicoterapia, que é essa musiquinha relaxante que vocês estão escutando também. Tudo pra ambientalizar, né? E fazer um trabalho.